Rapaz, assunto é só. É a primeira vez que eu vejo um jegue encaretado com um camão chucar as abelês. Olha o rei nano aí. Pior nano. Oi. Nunca tinha visto não. Será que esse jegue é treteiro ou não é não? Será que é pulador de cerca? Atazanador de vidro ou não é não? Já tenho visto. Nossa senhora. Olha, eu vi gente falando, mas rapaz, que exagero, que judiaria, pra que fazer um trem desse? Aí pra justificar isso aí, pra vocês entenderem, eu vou contar um calzinho. Pra você ver como é que jegue é bicho, rapaz. Se você não enlacear ele mesmo, ele traz tragédia pra gente. Acabou que tinha um jegue, o jegue pulava a cerca, atazanava a vida dos vizinhos e começou a ir nas verduras de uma véia vizinha assim, né? E comia as verduras, comia tudo, rebentava com tudo, pisava tudo, fazia anarquia, né? E a véia ia lá reclamar por um pouco. Ai, rapaz, seu jegue tá indo lá, tá fazendo a imundiça na minha horta e tal. Ele, não, que eu vou mexer, vou trancar, vou botar uma peia nele, vou fazer isso, fazer aquilo. Fazia, mas o jegue era atentado mesmo, não tinha jeito não. No dia daquele, o jegue foi lá, né? Comer as verduras da véia, a véia empapuçou com aquilo, pegou espingarde, mandou um tiro na bunda do jegue. O jegue espantou com aquele tiro na bunda, chegou lá no caboclo. O caboclo viu aquilo, tentou tratar, mexeu, virou, o jegue morreu. Ele falou, pronto, foi a véia. Vou lá cobrar, né? Chegou na véia. Aí você deu um tiro no meu jegue lá, eu sei que foi a senhora. A senhora esses dias veio reclamar. Você vai pagar. Não que não vou. E mulher, rapaz, mulher assim, bruta, né? Tem daquilo de tentar, de querer, né? Desafiar homem, né? Ela chegou e que não vou, e que não vou, deu um empurrão nele, puxou a faca e mandou no estambo dela. Ela morreu ali mesmo. Aí ficou o caosinho. Isso é caos que acontece volta e meia, né? Por conta de bicho, por conta de burro, por conta de jegue, por conta de animal nesse estilão aí que é atentado, né? E às vezes traz tragédia. Então é por isso que tem que fazer essas coisas assim, né? Pra ver se segura o animal, né? O trem é feio, rapaz. É.